Quando a gente se depara com esse contexto de natureza exuberante, a gente está diante de tanta beleza, de tanta grandiosidade e se você fizer um projeto que toma partido dessa vista, mas não emoldura, não foca uma atenção, você tende a normalizar a beleza, você acha tudo natural. Então aqui, qual a estratégia que eu utilizei foi fazer uma caixa, às vezes hermética, às vezes semi-aberta, para trabalhar com luz e sombra, controlar os visuais e, obviamente, escancarar a visual que dá de frente para a represa, mas de uma maneira controlada. Então ela achata, ela emoldura, então ela dá escala do homem, ela é um pé direito baixo, achata seu visual, comprime o espaço, força seu olhar no horizontal, dá mais atenção no que acontece naquele quadrado. Eu pensei a organização do programa numa trama regular de vigas e pilares que obedecessem um grid pré-estabelecido, para agenciar os espaços internos. Então, apesar de ser um pavilhão rígido e simples, ela tem dois núcleos bem definidos, uma alha totalmente íntima, composta pelas cinco suítes, e, do outro lado, as áreas de lazer, lareira, churrasqueira, estar, sala de TV, lavabo, cozinha, que tem um caráter muito mais social do que serviço nessa construção. E, entre esses dois núcleos, uma praça aberta. Você entra na casa, você não sabe o que você vai encontrar após essa porta, e você se depara com um eixo que inicia com um espelho d'água, que prolonga pelo spa, que está adjacente, que já emenda com a piscina, em direção à água da represa. Então, dessa forma, você faz um link. Você faz a água da represa, está dentro do espaço interna da casa. E, assim como, do ponto de vista de cobertura, ela é... Ora, ela é totalmente vazada, ora, ela é fechada com vidro. Esse espaço recebe chuva, recebe vento. Você nota quando as variações de insolação, quando o sol está aberto, quando está nublado, quando a noite é de lua cheia. Então, isso faz desse pátio algo vibrante e dinâmico. E, se você vier dez vezes nessa casa, você vai ter dez vezes sensações distintas. A gente está trabalhando com coisas imateriais. Eu estou falando de reflexão de luz, de sombra, de vento. Então, o reflexo do vidro duplica o reflexo da água, integra os espaços. Eu estou falando de textura. A madeira é um material super orgânico. Então, você não tem uma viga igual a outra, uma parede igual a outra. Ela reage de maneira diferente, ela trabalha, comprime. É sempre um organismo vivo. Você traz a textura dela como um componente expressivo da composição. E a taipa, que é um elemento super transcendental. É o solo do próprio terreno, que a gente transforma em edificação, em abrigo. Você percebe a interferência da mão do homem, é algo mais artesanal. Tudo isso você traz dentro dessa caixa, que fazem de uma caixa banal, transformar em algo surpreendente, lúdico. Eleva a alma de quem consegue deleitar. É a oportunidade de se aproximar da natureza, de ouvir os pássaros, de pôr o pé no chão, sentir a grama. Então, a arquitetura é mais um anteparo para essa vivência.